Papai Noel do Carro Baidez agora tá aqui na Rua Guaíra, bem no final da Rua Guaíra. Eu tô na Guaíra Automóveis, que preparou um Natal de ofertas incríveis pra você. Quer trocar de carro? Então vem pra Guaíra Automóveis, porque aqui só tem ofertas. Olha só a primeira! Eu tenho pra você. Aqui na Guaíra Automóveis, este foi em Agio 1.0. É um MSI completo 2014 por R$ 30.900. Apenas R$ 30.900. É um espetáculo! Agora, olha só esta Figa de Estrada. Esta é uma Devento de Locker, motor 1.8 2015 por R$ 44.900. R$ 44.900! Agora, pra fechar as ofertas da Guaíra Automóveis, nós preparamos pra você esta nave. É um Passat TSI, único dono 2013, com apenas 80 mil quilômetros rodados, com teto solar interior caramelo por R$ 72.900. Apenas R$ 72.900. Então quer trocar de carro? Vem pra cá! Vem pra Guaíra Automóveis! Porque aqui, o Papai Noel chegou! E chegou com ofertas incríveis! Preparadas pra você! Vem pra Guaíra Automóveis! 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 Vem pra Guaíra Automóveis!